2020 cara, que ano péssimo, parecia que ele não ia acabar nunca, um vírus se espalhava pelo mundo, as ruas ficavam vazias, os cinemas ficavam vazios também, e a gente ficou quase sem filme nenhum, isso foi um apeto pra mim, pra gente sabe, não ter aquela estreia gostosa todo mês, é uma coisa que faz falta né? Eu confesso que 2020 não foi o que eu tava esperando sabe, mas tipo, quando a gente fala de filme e de cinema, não é que teve coisa boa pra caramba, e também teve coisa muito ruim, e me deixa feliz mais uma vez poder vir aqui compartilhar com vocês, tudo que teve de bom e tudo que teve de ruim, que você tem que passar longe e nunca assistir, sejam muito bem vindos aos piores e melhores filmes de 2020, aqui no Projeto Corneta. Ah, sim, eu sei, já estamos em 2021, primeiro de tudo, o ano só começa depois da vacina, então teoricamente ainda estamos em 2020. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah, ah 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 já deve estar sabendo que eu e a Dessa, a gente estava por aqui, de projeto, sabe, finalizando a retrospectiva animada, que é um projeto que a gente faz todo ano aqui no Projeto Corneta, vocês cuidem muito, então eu não consegui me dedicar 100% a essa lista que eu queria fazer com muito carinho pra vocês antes, entendeu? Então é por isso que está saindo agora em janeiro, inclusive, se você ainda não foi assistir a retrospectiva animada do Projeto Corneta, vou deixar aqui no cardzinho e se você puder deixar um like lá, um comentário, cara, vai compensar todo o trabalho, entendeu? É tipo fazer um filme esse negócio, tô falando sério, é um trampo danado e eu fico feliz quando vocês vão lá, comentam, engajam, enfim, aqui no cardzinho. Em décimo lugar, 365 dias. Esse ano foi uma bosta. Carajo, que bomba, né, que bomba de cocô, de podridão que foi esse filme. Logo no começo do ano de 2020, a gente já foi presenteado com essa incrível produção aí, né? O ano já não estava ruim o suficiente, né? Tinha que vinha o 365 dias. E o pior é que a gente ainda dá palco pra esse tipo de filme, sabe? Tanto filme desconhecido aí, legal e ninguém falando sobre. E essa galera louca, cara, só quer ver filme de pam, 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 entendeu? Mas sabe onde mais você pode encontrar isso? Exatamente! Você sabe onde você pode encontrar isso. E sabe aquele argumento das pessoas? Eu acho tão inválido, mas tão inválido, sabe? Porque existe por aí outros filmes muito melhores com essa abordagem. Sabe que tem história mesmo, que o roteiro faz você querer assistir. Tipo o diretor, o Lars Von Trier, que dirigiu Ninfomania, que é um filme com essa abordagem, é mil vezes melhor do que 365 dias, sabe? Tem todo esse contexto, tem essas cenas aí exageradas, mas pelo menos tem história. Aqui nesse filme não, é tudo gratuito, sabe? O cara tá lá no avião e do nada ele pega a mina e ninguém vai avisar pro cara que, tipo, isso tá muito errado. O protagonista do filme, o mafioso, ele tenta ser tipo o poderoso chafão, sabe? Inclusive ele só tenta, né? Porque não tem como a gente comparar uma obra-prima com esse filme aqui, né? Ele sequestra a menina, a Laura, e ele está dando a ela a oportunidade dela se apaixonar por ele. Nossa, obrigado, que honra! E o pior, cara, é que ela se apaixona mesmo, entendeu? O síndrome de Estocolmo no nível 100. Sério, cara, que história meio porcaria, sabe? E não conta nada. O filme não tem nenhum plot, nenhum ator bom, não tem uma história boa e de verdade, cara, a única coisa que interessa nesse filme aqui é o ato da procriação. E eles engrandecem todo o ato, sabe? Como se o cara fosse um tico lesudo, o pegador das mulheres. E você olha pro cara e você pensa que... Sabe? Que você nem mafioso é direito. E tudo bem ter isso, sabe? Tudo bem a história do filme ser sobre isso. Tem outros filmes que fazem, né? Que são reconhecidos por causa disso. Mas acontece que o filme é bom, que tem uma história pra contar. Esse não tem nada. Uma das maiores desgraças de 2020. E eu tô com raiva assim, hein? Perdi meu tempo pra esse filme. Em nono lugar, Os Órfãos. Esse ano foi uma pausa. Esse daqui é mais um daqueles filmes de terror que lança todo ano, sabe? É tipo uma praga. Negócio que, se não tem um filme assim no ano, o ano não aconteceu. Casa mal-assombrada, espírito maligno, sabe? Criança meio esquisita. Sempre tem. Mas o diferencial desse filme aqui era o elenco, sabe? Tem o filme Wolfhardt e a Mackenzie Davis. Que eles estão muito bem inclusive no filme, sabe? O que impressiona aqui é a atuação. Não só eles, todo o resto do elenco, sabe? Também tá muito bem. Pelo menos, né? Por favor, se você for fazer um filme com cinco pessoas, que pelo menos as cinco pessoas sejam boas. Por favor. No mínimo. E eu confesso que a história do filme começa interessante, sabe? De verdade. Você quer saber o que tá rolando ali. E o roteiro começa a te jogar um monte de informação pra você pescar e te dar a resposta depois, sabe? Tipo, por que que o cavalo sente as coisas? Por que que a menina escuta a boneca? Por que que o irmão foi expulso do orfanato? Por que que eles são órfãos? E no momento em que o personagem do filme Wolfhardt entra em cena, a história começa a ficar interessante. Porque você vê que as coisas começam acontecendo a presença desse menino. Só que em 40 minutos do filme, você já tem todas as respostas, você entende o que tá rolando e poderia muito bem acabar aí, sabe? Podia ser um média-metragem. Mas não, 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 não. O filme tenta ser diferentão. Ao invés do filme trabalhar nos minutos finais, na conclusão das respostas e explicar o que que aconteceu com os pais deles. Por que que a menina ouviu a boneca? Quem que era aquele espírito dentro da casa? Sabe o que que o filme faz? Ele acaba sem a porcaria porcaria de um final. O filme não conclui em nada. Você acaba o filme e fica com uma cara de pastel olhando pra TV. Só pra você ter uma ideia, eu vou te contar o final. Porque você não vai olhar isso aqui. Se você olhar isso aqui, você é muito louco, cara. Porque você vai estar perdendo seu tempo. Sabe? No final do filme, né, a professora descobre que o espírito era um cara que tinha morrido ali e aí ela foge com as crianças. Só que esse final não aconteceu. Foi tudo na cabeça dela. E aí o filme dá a entender que ela era louca. E acaba. Só que esse não é aquele tipo de filme que você vai dizer, não, mas é que você não entendeu. Você tem que parar pra pensar. Não! Eu não tenho que parar pra pensar nada. Porque esse filme não tem o que você pensar. Em nenhum momento do filme dá a entender que ela é louca. Nenhum. Sabe? Não tem aquelas cenas de tipo o clube da luta que você olha, nossa ele realmente era a mesma pessoa. Não tem. O filme acaba sem te dizer nada. E aí você fica cara, eu perdi uma hora e meia pra isso. Ah, cara, por favor, né? 2020 não tava ruim o suficiente. Em oitavo lugar American Pie Growth Groups. Esse ano foi uma bosta. É, né, um filminho que chegou a ser meio quietinho. Mas quando ele chegou ele fez muito barulho na internet. Principalmente em comentários. Porque eu não sei se você percebeu, mas esse é um filme protagonizado por mulheres. E aí choveu de comentário. Ah, destruir American Pie que agora que tão querendo lacrar. E aí eu percebo que essa galera nunca assistiu o American Pie cara, porque tipo, já estragaram a franquia há muito tempo com os outros filmes, sabe? Tipo, não foi a sexualização das mulheres que estragou o American Pie? Não foi machismo e homofobia que estragaram o American Pie? Foram protagonistas mulheres? Com certeza. Cara, se esse fosse o problema ainda do filme, sabe? Que eu não vejo problema nenhum. Eu sempre quis ver, na verdade, um filme do American Pie protagonizado por mulheres. Tipo, tudo de ruim que os derivados do American Pie tinham, sabe? Onde eles endelzam o Stifler como se ele fosse o maior pegador de todos. Se repetem aqui, cara. Sabe? Pelo menos inova. Entende? Eles pegam tudo que aconteceu nos outros American Pie e ao invés de criarem uma história nova que vai impressionar uma geração nova e isso não combina hoje em dia, sabe? Não é uma coisa que você vê acontecer dessa forma. E o que eu mais gosto dos filmes originais do American Pie é a história de romance que tem. Porque o filme tem uma história. Não é aquela bimbada que os derivados fazem. E esse derivado tenta ser isso de novo, sabe? Ao invés dele focar numa história de amor, em algo romântico é um clichê que você já sabe o que vai acontecer você já sabe quem vai ficar com quem. Esse com certeza não é o pior filme do American Pie como tá todo mundo comentando na internet, sabe? Tem filmes muito piores. Aquele filme lá, o American Pie, Beta House, onde as fraternidades competem de maneiras absurdas, cara. Não é esse tipo de humor que a gente tá procurando, sabe? Isso é nojento, na verdade. Só que mesmo não sendo o pior, se é pra você fazer um filme que parece um filmezinho de internet de baixo orçamento que não vai agregar nada na franquia que não vai trazer nada de novo e que é só mais um... Então... pra que fazer? Sabe? Em sétimo lugar, Mulher Maravilha 1984 Falar da DC é sempre um pouquinho complicado, sabe? Porque meio que já se estabeleceu um parâmetro onde tudo que a DC faz é ruim. Sabe a galera? Não, a da DC é ruim. Só que parece que essa mesma galera esquece que tipo, a DC já fez filmes como Coringa, Batman no Cavaleiro das Trevas, mas não, né? Eles definem só o que está no hype do momento. Então falar da DC é complicado. Porque se eu vim aqui e falar Não, eu gostei de Mulher Maravilha... Nossa, você gosta só de filme ruim. E se eu falar que eu não gostei... Nossa, você não gosta de nada, né? Só porque é da DC, Marvete. Então gostar do filme da DC é quase que um crime, sabe? Você só pode gostar quando está todo mundo gostando. E eu vi muita gente na internet comentando que Mulher Maravilha 1984 é o pior filme da DC. Cara, que delírio coletivo é esse que a galera vive, sabe? Olha aí, ó. Liga da Justiça, Batman e Robin, Esquadrão Suicida não existem mais. Não, né? Deixar de existir. E eu confesso aqui que eu não sou o maior fã da Mulher Maravilha. Assim como eu também não sou o maior fã do Superman. Porque tipo, cara, eu sinceramente acho que é chato você ir ver um filme de um super-herói que é tipo um deus, sabe? Você sabe que ele vai ganhar porque ele é super forte. E pra mim isso não tem graça nenhuma. Só porque tipo, vai vir a ameaça que for e ele sempre vai vencer. Não importa o que seja. Só que Mulher Maravilha 1984 percebeu isso. E colocou ela num outro patamar. onde tipo, ela não é a Mulher Maravilha super-poderosa que a gente conhece. Ela basicamente tá perdendo os poderes. E ela tem que enfrentar um inimigo, um ser humano, sem os poderes dela basicamente, sabe? Tipo, é um confronto onde você vê uma personagem que é uma deusa cara a cara com um ser humano que tipo, não tem habilidade nenhuma em desvantagem, sabe? Foi um dos poucos filmes que eu vi de super-herói que eu já fiquei, cara, tá, mas o que ela vai fazer? Eu não tô vendo saída nenhuma pra ela. E também é a primeira vez num filme de super-herói que eu achei sensacional não ter uma batalha final. Porque filme de herói já tá manjadinho, vamos combinar, né? Desenvolvimento, vilão e a luta final. Aqui não tem isso e eu achei isso incrível porque ela teve que barganhar com o personagem, com o vilão conversando e convencendo ele. O que humaniza completamente ela e tira aquela visão de Mulher Maravilha a ser uma deusa? E eu entendo quem não gostou disso, sabe? Às vezes você espera algo grandioso, majestoso. Mas eu não, entendeu? Eu não tava esperando isso e acabei me surpreendendo positivamente com essa questão. Mas não é um filme perfeito. É um filme ok. Não é o pior filme da DC, mas também não é o melhor. Tá longe de ser o melhor porque, cara, tem muita coisa que não funciona aqui, sabe? Tipo, que pedra é essa? De onde é que ela veio? Sabe? Por que que todo mundo tem a obsessão gigantesca em pegar esse artefato que dá poder, sabe? De pedidos. O filme não se aprofunda no vilão. Você não sabe quem ele é. Você não entende muito bem por que que ele tá fazendo isso. E no final do filme, né? Quando tudo se ajeita, que é uma coisa muito normal de acontecer, esse dia vai ser conhecido como o dia do delírio coletivo. Sabe que aconteceu um monte de coisa, mas de repente tudo voltou ao normal? Quais que são as consequências pra esse cara? Sabe? Ficou um monte de coisa sem resposta. Que... Né? A gente sente falta. Não tem como negar. Em sexto lugar, O Diabo de Cada Dia. Eu sou 20, 20, 20, 2020. Uma grande surpresa de 2020 foi o elenco desse filme aí excelente. Ó, a gente teve aí Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, sem contar nos personagens secundários e coadjuvantes que estão muito bem também. Mas pra mim, o maior destaque desse filme é a atuação do Tom Holland, sabe? Ele fugindo daquele personagem Peter Parker, inocentezinho, e se tornando um rapaz violento, sabe? Que busca justiça com as próprias mãos. Sem contar que esse filme, ele trabalha com vários protagonistas no decorrer da história. Dando a entender que o filme não tem bem um personagem principal, sabe? Cada um é protagonista da própria vida. E eu gosto demais como a história desse filme, que se passa em 1950, é tão atual, sabe? Você assiste e percebe que isso rola hoje em dia ainda. Como o fanatismo religioso pode cegar algumas pessoas. Como outras pessoas usam a palavra de Deus pra se aproveitar de gente mais inocente. Exatamente por essa razão que esse filme, pra mim, condiz exatamente com o título dele, O Diabo de Cada Dia. Porque cada pessoa vivencia uma experiência onde elas não têm contato com o Deus que é prometido pra elas, sabe? Elas têm contato basicamente com o mal e enfrentam o diabo de cada dia. Esse é um longa-metragem que é um pouquinho lento. Ele demora a engatar, mas ele tem bons diálogos que prendem você e fazem você querer entender pra onde a história tá te levando. O roteiro é muito bem escrito e consegue fazer a história deles interessantes o suficiente. E o final do filme é chocante, é surpreendente também. O que justifica a gente ter assistido até ali. Porque o que acontece no final do filme é o reflexo das escolhas dos personagens. Eu gostei. Foi um ótimo filme pra 2020. Em quinto lugar, Palm Springs. Eu sou 2020, 2020, 2020. Não deixe se enganar pela popularidade desse filme, tá? Palm Springs é um filme que deveria, assim como todos os outros dessa lista, ser assistido no cinema. Mas o que rolou foi uma pandemia e aí não teve jeito, né? Esse filme aqui é uma comédia romântica que bebe da fonte daquela produção dos anos 90 com o Bill Murray, Feitiço do Tempo. Quase todo ano lança um filme de looping temporal onde algum personagem fica preso em um looping, um paradoxo e ele é obrigado a repetir o dia várias e várias vezes até que ele conserte isso. E esse subgênero de filmes, ele só não satura porque todo ano tem produções novas lançando com um contexto diferente da comédia, sabe? A gente tem terror, a gente tem ação, a gente tem suspense, tem drama. Cada um sabe trabalhar muito bem com essa fórmula. Eu pelo menos gosto, eu não enjoei até o momento. E Palm Springs não reinventa a roda, eles não fazem algo muito diferente do Feitiço do Tempo, mas eles são engenhosos e criativos, sabe? Eles utilizam dois protagonistas aqui, sabe? Que ficam presos no loop temporal. Também não é uma ideia original deles, o filme Ark já fez isso e misturam com a ficção científica e a Motti te dá parabéns também já fez, enfim. Originalidade não é o foco desse filme, o foco é a risada porque é uma comédia. No elenco, a gente tem o Annie Sandberg que faz Brooklyn 99 e tem também a Kristen Miliot que fez How I Met Your Mother. Então os personagens são muito engraçados, sabe? Você não vai se decepcionar se você tá procurando um filme pra rir mesmo. Tem também o J.K. Simons que é o J.J. Jameson do Homem-Aranha e ele é super engraçado também. Como eu falei, tem dois personagens que ficam presos nesse paradoxo. Então o filme já sabe isso e ele brinca com essa ideia. Porque quem nunca viu um filme de loop temporal, sabe? E diferente de todos os outros filmes que geralmente castigam, a vida, o tempo castiga o protagonista prendendo ele num loop temporal. Esse filme aqui foge um pouco dessa premissa que é mostrar pra gente uma lição de amor e de vida. Ao mesmo tempo que vai fazer você rir muito quando você tem um bom roteiro, bons atores e um bom diretor utilizando um tema que já é manjado. Mas criando o próprio estilo, você tem um bom filme e uma excelente comédia. Comédia não podia faltar nessa lista, né? Em quarto lugar, Promising Young Woman. Um suspense gostosinho de vingança não podia faltar na lista dos piores e melhores aqui do Projeto Corneta, né? Ah, e é bem importante a gente avisar que o título brasileiro desse filme, Bela Vingança, faz ele parecer com uma produção genérica. E ele não é genérico. E é exatamente esse o diferencial dessa produção aqui. Porque depois de Doce Vingança, lá de 2010, teve um monte de filme com a pegada de mulheres se vingando de assediadores que tomou conta e são filmes muito legais. Só que eles começam a saturar uma hora, sabe? Você já entende o filme desde o começo, você já sabe que vai ter um assédio, vai ter um estupro e aí ela vai querer se vingar. E o diferente tá aqui, sabe? Esse é o diferencial do filme. A atriz principal do filme, a Carrie Mulligan, ela interpreta a Cassandra, que inclusive tá fazendo um excelente papel. você se sente incomodado com a protagonista, sabe? Mas depois você entende pelos traumas que ela passou. Mas mesmo assim, tem situações do filme onde você tá desconfortável com o que ela tá fazendo. E isso é muito estranho. Nesse filme aqui, a Carrie Mulligan, ela interpreta uma personagem que toda noite vai pra uma boate, pra um clube e finge que ela tá bêbada. E aí um homem bondoso leva a Cassandra até em casa e ele tenta se aproveitar dela, sabe? Só que aí o jogo vira, sabe? Uma coisa acontece. E até aí você pensa que essa é a premissa do filme, sabe? Que vai ficar acontecendo várias e várias vezes até ela pegar um cara que vai passar dos limites. Só que o filme é sobre outra coisa. É um abuso que aconteceu com a amiga dela, a Nina, na época de faculdade. E isso fez a Cassandra mudar completamente a visão do mundo. Até que a vida dá uma oportunidade dela se vingar. E isso que faz esse filme ser excelente. Porque enquanto a polícia, a reitora e os alunos da faculdade não fizeram nada a respeito, ela tem um plano agora. E a reviravolta que acontece no final é muito surpreendente. Você não espera. Realmente você não espera o que vai acontecer. E é por isso que vale a pena você investir o seu tempo nesse filme aqui. É uma história de drama e suspense com um humor que é desconfortável de você assistir misturados com uma vingança. O final do filme é tão irônico e tão bom que toca a música do Deadpool, sabe? Esse filme é outro nível, cara. É uma das melhores produções de 2020, assim ó, disparado. Em terceiro lugar, O Homem Invisível. Eu acho que o cinema de terror de 2020 não foi muito bom. Não teve aí muitas produções surpreendentes. Ou pelo menos eu não encontrei um filme de massa que fosse tão bom assim. Com exceção do Homem Invisível que lançou logo no comecinho do ano. E pra mim esse filme foi uma surpresa. foi que diferente do original onde a gente tem o Homem Invisível mesmo, a história aqui tenta trazer o conto pra nossa realidade. Onde no meio do filme você para e começa a se indagar. Cara, será que tem como isso acontecer na vida real? Será que tem como alguém inventar uma roupa assim e ficar invisível? Só que esse terror ele não é sobre um homem que decide ficar invisível e se vingar das pessoas aleatoriamente. Essa é uma história sobre relacionamento abusivo. E quem escreveu esse roteiro teve uma ideia sensacional de misturar a história do Homem Invisível com algo que é completamente atual. Porque esse cara esse homem invisível ele começa a ferrar com a vida de uma mulher só porque ela não quis mais ficar com ele. Tem coisa mais abusiva que isso? Ele incrimina ela faz todo mundo ficar contra ela e ela vai internada, cara. Tem uma cena que você fica como que ela vai sair dessa situação não tem como, entendeu? Porque eles vão achar que ela é louca e não tem como você provar que tem um cara invisível ali e é exatamente esse tipo de terror que eu procuro às vezes, sabe? Um terror onde eu vou me assustar com aquela situação não porque vai dar um susto não porque é um lugar mal assombrado mas porque é tão real que vai me fazer acreditar que aquilo pode acontecer na nossa realidade também. O cara, filmão, né? O Homem Invisível é sensacional. Um dos melhores filmes de 2020. Em segundo lugar, O 7 de Chicago. Mais uma surpresa de 2020. Nem parece que é o ano que tudo deu errado, né? O cara, teve um monte de filme bom esse ano. Sério, eu tô surpreso mesmo. O 7 de Chicago é baseado em uma história real lá dos anos 60 onde um grupo de pessoas organizou um manifesto em prol de acabar com a guerra do Vietnã. E eu gosto muito da história dos anos 60 lá de Hollywood e também dos movimentos que aconteciam, sabe? Tinham vários movimentos que eram a favor da vida. Porém, esse protesto acaba saindo de controle. E o governo fica contra as pessoas que organizaram essa manifestação. Que não tinham a intenção nenhuma de fazer isso fugir de controle. O diretor desse filme é o mesmo roteirista de A Rede Social de 2011. E esse cara escreve roteiros muito bons, sabe? Diálogos que prendem você e fazem você querer assistir a história e entender tudo que tá rolando naquele contexto. Porque ele apresenta o julgamento no tribunal. Mas ao mesmo tempo em que você tá no presente, ele te manda pro passado. Te dando informações que você ainda não tinha descoberto. Que você precisa assistir cada detalhe e prestar atenção em tudo. Ele também trabalha muito com humor e te faz sentir muita raiva de personagens. Você percebe como que um homem branco e um homem negro é tratado no tribunal. É gritante a diferença. E os direitos que eles têm que o homem negro não tem. A abordagem aqui não é só política, ela é histórica. É uma revolução. É algo que acontece diariamente na nossa sociedade. E quem faz esse tipo de ato racista diz que não faz. É a história de um julgamento muito famoso que busca pelo fim da guerra e é em prol da vida. Cara, é sério, é uma excelente produção e quase certeza que ela vai ter alguma indicação pro Oscar. Sério, o roteiro, a história, a direção, é tudo muito bom. E se você ainda não assistiu, cara, coloca aí na sua lista porque você vai se surpreender. Em primeiro lugar, sou. Eu sou 20, 20, 20, 2020 Eu amo a Pixar, cara. E eu amo como eles procuram sempre trazer pra gente o mais alto nível de qualidade nas produções dela no atual momento que a gente tá vivendo. Em 1995, quando eles criaram o Toy Story, aquela tecnologia era a melhor de animação em 3D. E você percebe que eles não ficaram pra trás. Cada detalhe desse filme é tão bem trabalhado que nem parece que foi a mesma empresa que fez. E não adianta de nada uma empresa ter tanta qualidade e não ter uma boa história pra contar. E ainda bem que a Pixar não é essa empresa porque eles sempre têm uma boa história pra contar. Claro que eventualmente eles fazem alguns filmes que decepcionam, algumas continuações que decepcionam também, mas ela continua sendo a Pixar. Mesmo depois de tanto tempo, eles continuam entregando histórias ótimas. É tão incrível como a Pixar tem a necessidade de explicar pra gente como que cada coisa funciona, sabe? Como que a mente funciona? Como que as almas funcionam? Como que os brinquedos funcionam? Eles são geniais e eles continuam explorando essa genialidade. Esse filme aqui ele foge um pouco daquela pegada infantil da Pixar e trabalha um pouco mais com a vida adulta, sabe? É um filme um pouco mais adulto mas não é completamente adulto. E tem uma das melhores histórias e um dos melhores roteiros dessa empresa. Falando sério, só não supera a Toy Story 3 porque Toy Story 3 é impossível superar. E esse filme ele tem uma frase que é um ensinamento que eu acho que todo mundo deveria levar pra vida. Às vezes a gente procura o oceano e você já tá no oceano só que você fala não, isso é água, cara. Eu quero o oceano eu quero o mundo. E às vezes você conquista aquilo como o Joey conquistou e tá, e aí? Qual que é o próximo passo agora, sabe? Eu acho que não era bem o que eu queria, sabe? Eu não queria o oceano eu queria ter ficado na água. E eu vi muita gente comentando que se decepcionou com esse filme. Mas eu acredito que a decepção só vai se fazer se você estiver esperando chorar, sabe? Ah, é um filme da Pixar eu tenho que chorar. Não, cara. Sabe? Parem com essa mania de achar que todo filme da Pixar tem que te fazer chorar. Cara, não. Só ele tem que contar uma boa história um bom roteiro uma boa animação. não é só porque não é aquele filme casual da Pixar ou porque você não gostou que ele é um filme fraco. Um filme fraco não tem um roteiro bom não tem uma equipe dedicada que trabalha em cada detalhe da animação não tem uma história genial e algo pra contar. Um filme fraco não tem nada disso. E esse não é um filme fraco. Um filme fraco é um filme sem alma. E Soul apesar de ser um filme de almas tem uma alma muito grande. É um filme que você vai assistir muitas vezes. É aquele tipo de filme que você olha com gosto. Desde que esse filme foi anunciado eu esperei por ele. E me surpreendi. Foi sim. Um dos melhores filmes que eu assisti em 2020. Obrigado, Pixar por mais um filme assim. E você que chegou até o final me conta eu quero saber qual que foi o melhor filme que você assistiu em 2020 e qual que foi o pior. Deixa aqui nos comentários botada no coração pra quem comentar. E se você chegou até o fim deixa um like, tá? Deu um trampo danado fazer esse vídeo. Enfim, cara você vai apanhar muito o meu trabalho e se você não é inscrito ainda se inscreve e me segue no meu Instagram arroba mateujussins que tá aqui na descrição. E mais uma vez muito obrigado por ter assistido até aqui. Tá bom? Valeu.